Aqui a gente tá falando, é o Cleber, queria parabenizar nosso clube pelos 100 anos de história, de glórias e muitos títulos. Esse clube que eu, particularmente, que sou de São Paulo, eu aprendi a amar, tive momentos maravilhosos nesse clube, sei que a gente não passa por um momento bom, mas a gente vai voltar, a gente sabe disso. Eu amo esse clube, minha família ama esse clube, a gente tem uma história aí, minha família tem uma história aí e eu aprendi a amar esse clube também. Então, eu desejo tudo de melhor para esse clube, espero que a gente volte o ano que vem, um lugar que a gente nunca deveria ter saído, e que a gente possa mostrar nossa força de novo. É nóis, Cruzeiro Cabuloso.